Música Sempre devemos ser obedientes ao nosso Deus. Pela fé, Abraão sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança. E saiu, sem saber para onde ia, pela fé, o aprendiz do evangelho. É chamado como Abraão, a sublime herança que lhe é destinada. A conscrição atinge a todos. O grande patriarca hebreu saiu sem saber para onde ia. E nós, por nossa vez, devemos erguer o coração e partir igualmente. Ignoramos as estações de contato na caminhada enorme, mas estamos informados de que o nosso objetivo é Cristo Jesus. Quantas vezes seremos constrangidos a pisar sobre espinheiros da calúnia? Quantas vezes transitaremos pelo trilho escabroso da incompreensão? Quantos aguaceiros de lágrimas nos alcançarão o Espírito? Quantas nuvens estarão interpostas entre o nosso pensamento e o céu em largos trechos da senda? Insolúvel a resposta. Importa, contudo. Marcha sempre no caminho interior da própria redenção, sem esmorecimento. Hoje é o suor intensível. Amanhã é a responsabilidade. Depois é o sofrimento. E em seguida é a solidão. Ainda assim, é indispensável seguir sem desânimo. Quando não seja possível avançar dois passos por dia, desloquemos-nos para adiante, pelo menos alguns milímetros. Abre-se a vanguarda em horizontes novos de entendimento e bondade, iluminação espiritual e progresso na virtude. Subamos sem repouso pela montanha escarpada, superando dificuldades, varando nevoeiros, eliminando obstáculos. Abraão obedeceu, sem saber para onde ia, e encontrou a realização da sua felicidade. Obedeçamos por nossa vez, conscientes de nossa destilação, e convictos de que o Senhor nos espera, além da nossa cruz, nos sismos resplandecentes da eterna ressurreição. Obedece a vanguarda em horizontes novos de entendimento e novos de entendimento e novos de entendimento e novos de entendimento e novos de entendimento. Amém? Amém.